Tá querendo conferir o teste desempenho de jogos desse carinha aqui, o nosso Moto E40 da Motorola? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar todo o desempenho e tudo que esse smartphone pode te entregar em questão de desempenho de games e também em questão de processamento desse carinha. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje mais um vídeo sobre o nosso Moto E40 da Motorola nessa oportunidade mostrando aí em questão de desempenho em games desse smartphone. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá pra tela do nosso aparelho que eu vou mostrar pra vocês o teste desempenho de jogos do nosso Moto E40. Então bora lá pro teste de games desse aparelho Call of Duty, vou te mostrar todos os detalhes aqui pra esse smartphone. Então já estamos aqui dentro do game, vamos verificar as nossas configurações aqui do nosso Moto E40, configurações, áudio e gráficos. E aqui ele dá qualidade gráfica baixa e média e taxa de quadros baixa, média e alta. Pode deixar na qualidade gráfica, média e na taxa de quadros alta, tá bom? Vai ter uma performance melhor aqui nesse aparelho. Vamos iniciar aqui agora uma partida. Então bora lá pro teste, a qualidade tá bem bacana pra esse aparelho, viu? Fluidez muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E surpreendendo esse game nesse smartphone, viu gente? Tá fluindo bem, sem travamentos, a qualidade gráfica tá bem bacana, como vocês podem acompanhar aí pela tela. Então, no geral, esse é o desempenho que esse smartphone vai te entregar. Próximo game da nossa lista, Asphalt 9. Óbvio, eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês e como esse smartphone se comporta com esse game e também com a qualidade gráfica. Próximo game da nossa lista. E olha pessoal, fantástica aqui a qualidade desse smartphone pelo custo, viu? Muito boa mesmo. Próximo game da nossa lista. Tá rodando perfeitamente, surpreendendo na qualidade gráfica, tá muito bacana pela faixa etária de preço desse smartphone. E o terceiro e não menos importante, Free Fire. Vou mostrar todos os detalhes desse game aqui pra esse dispositivo. Já estamos aqui no game, vamos verificar as configurações que vem por padrão aqui nesse smartphone desse game. Clicar aqui na engrenagem, gráfico. E aqui ele já vem por padrão no ultra, tá? Por padrão o gráfico vem no ultra, alta resolução ele vem no normal e sombra desligada. Eu vou colocar tudo no alto, tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui o desempenho dele e FPS vou colocar no alto também. Vamos iniciar aqui uma partida. Então maravilha, já estamos no avião como vocês podem acompanhar aí. E que qualidade bacana que tá, hein gente? Cores bem legais, ó. Bem vivas. Qualidade gráfica também tá muito legal. Vamos pular. Fluindo bem, sem travamentos. Fluindo bem, sem travamentos. Fluindo bem, sem travamentos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.